A Casa do Conhecimento em Paredes de Cora acolheu nos dias 25 e 26 de novembro mais uma edição do curso de outono. A transformação digital na educação foi o tema abordado neste evento de participação presencial, mas também remota, através da plataforma Zoom. O digital está em curso desde há alguns anos. A pandemia apenas veio acelerar a transição para o digital e digamos que é um percurso no qual nós estamos, todos nós, em termos da sociedade. As escolas estão já num estado mais avançado, mas também a sociedade, no seu geral, também já está, através do digital e digamos que é um percurso que todos somos obrigados a percorrer porque não há modo de voltar atrás no mundo digital. Temos trabalhado com alguma proximidade estas questões do digital e do envolvimento dos professores e, sobretudo, da formação dos professores nesta área do digital. Portanto, hoje aqui eu estou mais num papel ingrato de moderador de um painel em que, com certeza, estas questões do digital, do impacto da educação, da empregabilidade, vão estar em cima da mesa. A aceleração da transição digital devido à pandemia foi um dos temas abordados neste curso de outono. Um encontro que nós já realizamos há alguns anos, desde 2014, em parceria com a Universidade do Minho e com o CINFIP, que são nossos parceiros desde a primeira hora, neste espaço de partilha sobre questões relacionadas com a educação, em que a Casa do Conhecimento e o Município do Pareto de Coração são os principais promotores. E parece-me um espaço muito importante, sobretudo numa altura em que saímos de uma pandemia, ou estamos a sair, pelo menos, em que vimos os nossos alunos confinados, as nossas escolas encerradas e, com certeza, este foi um processo que veio, de certa forma, revolucionar também a forma como se faz educação nas nossas escolas. Este curso foi organizado pela Casa do Conhecimento de Paredes de Cora, em parceria com o Instituto de Educação da Universidade do Minho, o Município de Paredes de Cora, o CINFIP e a Rede Casas do Conhecimento. Coração da Universidade do Conhecimento